Salve rapaziada, bem-vindos de volta, recapitulando no vídeo passado, nós testamos o poder de corrosão do ácido das plantas carnívoras versus o ácido do estômago humano, que é o ácido clorídrico, e foi surpreendente o resultado do vídeo, os dois ácidos dissolveram 100% uma lâmina de gilete teve um resultado bem interessante com umas coisas orgânicas também, então no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a essa série só que hoje nós vamos comparar o ácido do estômago humano com o ácido sulfúrico eu vou poupar nossas plantinhas carnívoras desse teste de hoje, porque os últimos vídeos foram muito estressantes pra elas então eu quero dar pelo menos uns 15 dias aí pra elas se recuperarem então hoje nós vamos saber o que aconteceria se você comesse um iPod, chicletes e milho que foi uma das coisas que vocês mais pediram no vídeo passado porque às vezes acontece quando a gente não mastiga um milho, acontece dele sair inteiro nas fezes então a gente vai fazer esse teste aqui no vídeo de hoje caso você não tenha visto o vídeo passado, nós temos aqui um ácido clorídrico que é o principal componente do nosso suco gástrico nós vamos colocar um chiclete, um iPod e milho em diferentes potinhos e vamos deixar o nosso ácido clorídrico agindo por 24 horas e aqui nós temos o ácido sulfúrico vou repetir o mesmo processo e nós vamos comparar os resultados eu vou mastigar logo todos desse aqui enquanto eu vou preparar o nosso Trident aqui na minha boca vou deixar os iPods por último, que eu acho que vai agir instantaneamente e eu vou fazer um time lapse dessa vez então vamos começar aqui com o milho um pouco de ácido clorídrico aqui nossa, olha a cor do bichão, parece a bilha sulfúrica aqui nossa, já fez um barulho esquisitão ali no contato, hein? bom, nossos milhos estão ali, agora os nossos iPods peguei justamente os iPods porque eles têm essa parte metálica que vai começar a agir instantaneamente com certeza um iPod pro nosso ácido clorídrico um iPod pro nosso ácido sulfúrico vamos ver o que aconteceria se você comesse um iPod colocar até aqui olha lá, já tá saindo umas bolinhas, tá vendo? nossa, é instantâneo isso sulfúricão nossa, olha isso, que louco já tá saindo várias bolinhas ali do clorídrico eu vou agilizar esse milho que eu vou deixar rolando um time lapse dessa vez vocês me cobraram muito no outro vídeo olha lá o chicletão vou dividir ele em dois vou colocar nesse becker mesmo que já tá aqui, ó um pedaço pro ácido clorídrico o outro pedaço no ácido sulfúrico que eu vou despejar mais um pouquinho aqui deixar rolando esse time lapse agora eu vou sair não vai dar pra deixar rolando 24 horas porque o que acontece essas câmeras de time lapse do celular eles têm um limite de fotos então, se eu deixar muito tempo o que acontece é que vamos supor eu não sei exatamente o limite exato mas vamos supor que sejam 300 fotos se eu deixar uma hora vai dividir esse tempo por 300 e vai tirando as fotos e quanto mais tempo você passa ele começa a deletar as fotos e aumentar o intervalo tipo, se eu deixar 24 horas ele vai tirar as mesmas 300 fotos em 24 horas então a gente acaba perdendo muitos detalhes e não é a mesma coisa de você fazer um time lapse com uma câmera você programa quando você quiser a cada 3 segundos a cada 10 segundos a cada 15 segundos e aí você deixa o tempo limitado e ela vai tirar foto nesse intervalo pra sempre e aqui não quanto mais tempo você deixar maior ele deixa o intervalo e a gente acaba perdendo os detalhes do time lapse eu já percebi que 40 minutos uma hora assim é o tempo limite pra não começar a estragar o que eu posso fazer eu paro esse dependendo do resultado a gente deixa rolar mais uns 2, 3 nossa que que ta rolando aqui? voltamos do almoço nossa que que ta rolando aqui? o time lapse deve ter registrado isso o líquido sai nossa, será que estourou a bateria? tá praticamente sem líquido aqui olha isso nossa, eu to achando que pipou com a bateria hein eu achei aqui no time lapse ficou borbulhando né não sei o que aconteceu pelo visto não explodiu a bateria porque não foi súbito né foi um negócio constante ali que ficou borbulhando provavelmente deve ter durado um tempo vamos continuar nosso teste fazer um refil aqui e a gente vai deixar até amanhã vamos aproveitar pra ver como é que ficaram essas coisas nesses primeiros 40 minutos, 1 hora nosso chiclete no ácido sulfúrico segue igual eu deixei chiclete no ácido clorídrico igual eu deixei também o milho no ácido sulfúrico já ta meu o ácido sulfúrico já ta digerindo milho e nosso estômago humano nada detalhe que isso aqui ta uma concentração de ácido clorídrico maior do que a encontrada no nosso estômago vamos ver pode ser que devido a essa concentração maior em 24 horas a gente consiga dissolver esse mito só o tempo girar então vamos deixar nossas coisas aqui isso aqui eu vou fazer mais um time lapse né vai que o negócio surpreende e começa a evaporar de novo ta rolando uma reação exotérmica aqui eu consigo sentir o calor na minha mão se eu coloco aqui ó aqui estamos 24 horas se passaram já estou aqui com o meu traje de cirurgião só vou mostrar uma coisinha pra vocês que eu sei que vocês vão me cobrar a nossa plantinha carnívora ainda não abriu aquela aranha já se passaram mais de 20 dias e eu decidi eu não aguento mais esperar vocês não aguentam mais esperar então eu vou abrir ela amanhã a partir do momento que vocês estiverem assistindo esse vídeo o dia seguinte eu vou colocar nos destaques do meu insta então segue lá esse aí que está aparecendo na tela vamos agora ver o nosso resultado aqui já deu pra ver que tem dois aqui que estão bem de boa né o chiclete e o milho no estômago humano como já era de se esperar parecem intactos dessa vez eu vou começar pelo ácido sulfúrico com o nosso iPod ele está esturricado nossa olha isso sei que vocês gostam das minhas ferramentas né praticamente um cirurgião olha isso uma camadinha aqui de alguma coisa olha mas a parte metálica dele está inteira agora aqui nossa a parte de plástico aqui do play pause foi completamente corroída olha só tem até um botãozinho aqui ó minha conclusão aqui é que só alterou a cor derreteu o plástico mas a parte metálica que eu achei que ia ter um poder de corrosão absurdo no sulfúrico que ele é conhecido por corroer bem coisas metálicas me pareceu bem inteiro viu está aqui a conclusão do nosso primeiro iPod nossa eu já estou vendo que a gente deu um talento no iPod hein nossa olha isso olha isso já pega essa diferença aqui ó a parte metálica aqui de baixo sumiu completamente olha a diferença de um para o outro engraçado o plástico desse ficou inteiro não sei se é plástico mas a rodinha aqui de dar play pause ó nem chegou a derreter ali os circuitos o chip essas coisas que está até preso já no sulfúrico derreteu 100% agora a parte metálica nossa dilacerou olha só toda a parte que ficou submersa até aqui não sobrou nada até a parte que ó entrou em contato com umas bolinhas e depois desceu aqui foi 100% aí aqui foi meio gradual aqui você vê aqui em cima tem uns pedacinhos de metal mas assim só de ter ficado em contato ali secado você vê que já prejudicou demais o metal pô não sabia que o ácido clorídrico principal componente do nosso suco gástrico é um poder de corroer metais maior do que o ácido sulfúrico impressionante não comam iPods crianças esse é um vídeo um experimento apenas para entretenimento tá aproveitar que eu estou com essa luva aqui nossa tá quente ó mas a parte interna dos chips essas coisas ó ficou boa vamos ver aqui o sulfúrico se eu consigo eu aperto o cinto que ele tá cheio de líquido aqui dentro tá quente não tô conseguindo quebrar esse aqui nosso ácido clorídrico foi vencedor no iPod hein nós digerimos muito melhor um iPod do que o famoso icônico lendário ácido sulfúrico então agora vamos aqui para os nossos próximos o milho vamos começar quase do sulfúrico já parece que virou um suco de milho nossa não dá nem para tirar aqui ó vou tirar um pouquinho vai colocar aqui no canto irreconhecível tá só a capinha do milho ó você aperta você vê que tá oco virou uma massa preta irreconhecível o milho e você vê que a gente colocou bastante ó eu peguei mais é um pedacinho ou outro que sai ali sulfúrico de lacerou o milho e agora eu já vi que teve um resultado interessante nosso clorídrico aqui olha só pela alta concentração de ácido clorídrico que tinha aqui e pelo tempo que a gente deixou eu já tô surpreso com o resultado vamos pegar aqui olha só que engraçado o negócio corroeu um iPod você vê que ele tá pronto para ser digerido pelo intestino aqui hein esse aqui não sai inteiro nas fezes não apertar um pouquinho já vira uma papinha de milho mas o ácido sulfúrico foi vencedor hein e agora outra coisa que vocês pediram muito que tecnicamente nosso estômago também não digere vamos começar aqui com o nosso sulfúrico nossa petrificou o chiclete olha só nossa não mas aqui já tava dissolvendo ó ele ficou um pouco mais rígido vamos ver se ele tá como é que tá a elasticidade não tá se desmantelando ó zero elasticidade puxa ele quebra mas olha vou te falar que eu fiquei surpreso dos três até agora foi o que permaneceu mais fiel a sua forma original que a gente colocou ali foi o chiclete hein não comam chicletes crianças olha isso agora esse aqui é o mais impressionante o nosso chiclete na altíssima concentração de ácido clorídrico por 24 horas aparentemente tá igualzinho quando eu coloquei ali não mudou nada o líquido se você olhar é o que permaneceu com a cor mais fiel ao início do teste e a aparência em primeira instância também as ferramentas de ponta aqui chicletão tá me parecendo elástico ainda hein vamos ver olha só me parece idêntico ao que eu coloquei ali hein tanto em coloração quanto elasticidade quanto consistência 24 horas no ácido clorídrico capaz de fazer isso aqui com um iPod olha isso que negócio bizarro e um chiclete permaneceu inteiraço zero bala lembrando que eu sigo aqui os padrões de descarte da Unicamp tá pra descartar todos esses ácidos que estão aqui coloca aqui nos comentários o que você achou o que você tá achando dessa série se você acha que eu devo continuar o que você tem curiosidade pra ver no nosso ácido do estômago humano no nosso ácido sulfúrico próximo vídeo eu já retorno com o ácido das nossas plantinhas carnívoras na disputa também eu sempre fico surpreso com o resultado do ácido clorídrico em coisas metálicas meu ele arrebenta com tudo ainda mais poderoso do que o sulfúrico mas então é isso se você chegou aqui até o final e gostou do vídeo não esquece de deixar o likezinho isso ajuda bastante tamo junto até a próxima valeu fui